Olá, vamos à nossa reflexão de hoje. O título é Ser Humilde, baseado no texto de Provérbios 22, de 1 a 29. Um lindo capítulo para ser lido, para ser ruminado, para meditar. No versículo 4 deste capítulo 22 de Provérbios, nós lemos, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Conta-se a respeito de William Carey, o pai das missões modernas, que em 40 anos de dedicação ao trabalho missionário na Índia, ele realizou numerosas obras de valor incalculável. Ele fez as primeiras traduções impressas da Bíblia para 40 línguas ou dialetos da Índia, China e Ásia Central. Criou o primeiro jornal, a primeira tipografia organizada, fábrica de papel e máquina de vapor da Índia. Fundou o primeiro colégio cristão e a primeira missão médica. Estabeleceu e manteve 30 missões e muito mais. Quando Carey estava bem doente, ele foi visitado por um missionário escocês, que o elogiava por todos os seus feitos. William Carey pediu-lhe, o senhor tem estado a falar muito do doutor Carey, por favor, quando eu estiver morto, fale apenas do salvador de William Carey. E realmente, em seu túmulo, ele permitiu que se pusesse apenas a seguinte inscrição. William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, falecido em 9 de junho de 1834, um verme miserável, pobre, desamparado, em teus bondosos braços eu caio. Por muito menos, vários se julgam com merecedores de toda honra. Ser humilde de coração, eis o que o Senhor quer nos ensinar. Assim, encontraremos descanso para as nossas almas. Ser humilde é o que eu almejo, não buscar só o que vejo, mas com os outros vamos partilhar o que Cristo sempre nos dá. Misericórdia, amor, compaixão, fazer tudo de coração. Vamos orar. Pai, dá-me um coração humilde em tua presença, que tudo que eu mais anseio, eu possa alcançar em ti. Ser verdadeiramente um cristão, parecido contigo. Amém. Bem, é bom refletir na palavra de Deus e vivê-la, colocá-la em prática. Essa reflexão, como tantas outras, fazem parte do nosso livro Dia a Dia, com uma mensagem para cada dia do ano. Você encontra o nosso livro no Amazon. Adquira-o. Faça missões assim. E se você der de presente, poderá evangelizar. Que Deus te abençoe.